Fim de semana na quebrada Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa a amanhecer De rolê, curaê, devolê, vai deixar acontecer É o rapãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar, hoje quer ver E só anda com nós, que faz por merecer Fim de semana na quebrada Luxa milhão, se Deus quiser não pega nada E os pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém, essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Luxa milhão, se Deus quiser não pega nada E os pancadão já tá virando a madrugada Vai, essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa a amanhecer De rolê, curaê, devolê, vai deixar acontecer É o rapãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar, hoje quer ver E só anda com nós, que faz por merecer Fim de semana na quebrada Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa primezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa primezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente fruta, com massa na varanda Na, 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 na Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente fruta, com massa na varanda Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Todo mundo louco rirando pitou É eu e tudo Acabou Se cuida, ela me falou Não era amor, foi só diversão, era só um jogo Hoje até regaço em homenagem a minha ex Que regaço meu pobre coração E eu vou descontar tudo o que ela fez E mandou me jogar na farra e o paredão E dentro da minha high looks, SW4 Hoje de mulher topar o som do carro E o porta-mala faz dum-dum As bebis jogam bumbum Todo mundo louco, rirando pitô E dentro da minha high looks, SW4 Hoje de mulher topar o som do carro E o porta-mala faz dum-dum As bebis jogam bumbum Todo mundo louco, rirando pitô É eu, Vitor E o japonzinho Rambando o beat Bolação Répertor no Bota pra bater do paredão Mais um reperto Chapéu na cabeça Cordãozão de ouro Se elas quer problema Eu quero em Dudu Trajado nos que te botão na de Curu Se elas quer problema Eu quero em Dudu Trajado nos que te botão na de Curu Avisa as bebês que eu tô pro rolo Hoje é só marcar de fivela e roco Ela sempre tá gostoso beijando minha boca jogando de lado Hoje é só marcar de fivela e roco Ela sempre tá gostoso beijando minha boca jogando de lado Ela sempre tá gostoso beijando minha boca jogando de lado Chapeu na cabeça Cordãozão de ouro Se elas quer problema Eu quero em Dudu Trajado nos que te botão na de Curu Se elas quer problema Eu quero em Dudu Trajado nos que te botão na de Curu Avisa as bebês que eu tô pro rolo Hoje é só marcar de fivela e roco É só botar Botar dentro da quatro É só botar Botar dentro da quatro Ela sempre tá gostoso beijando minha boca jogando de lado Ela sempre tá gostoso beijando minha boca jogando de lado Hoje é só marcar de fivela e roco É só botar Botar dentro da quatro Ela sempre tá gostoso beijando minha boca jogando de lado Ela sempre tá gostoso beijando minha boca jogando de lado Eu e a Ponzi Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morando Mato do vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morando Mato do vaqueiro, mas tem o coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 É na pegada do Japão Ramonubit O baile, ela se arruma, joga a bunda, mexe a bunda e vai sentando sem parar Depois de cinco horas tá chapada, tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando, vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê E a pãozinha E a pãozinha O baile, ela se arruma, joga a bunda, mexe a bunda e para a bunda e vai sentando sem parar Depois de cinco horas tá chapada, tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando, vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê O baile, ela se arruma, joga a bunda, mexe 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 Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu peguei fama de rapariguei Minha ex-mulher diz que eu sou fulê Mas eu vou fazer jus à fama É, que eu sou meidou de já nascer assim Mas se ela não quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Que alugou o caminhão pra encher de rabarito É mais outro meu parceiro Raíssa é rodada, se bora leitão Viva bebê E a pãozinha, piscou-zinha E a pãozinha, piscou-zinha E a pãozinha, piri-piri-piri-piri-guete Quando ela me vê, ela mexe Piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Rebola, devaga e depois desce Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete E quando ela me vê, ela mexe Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Rebola, devaga e depois desce Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Isso aí é rodada, usa rosinha, decote Fidel, toca um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop-hop Festa de axé, ela só anda de top Usa frilho, piscina um umbigo Quando toca o japonzinho, ela endora E quando ela me vê, ela mexe Piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Rebola, devaga e depois desce Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Quando ela me vê, ela mexe Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Rebola, devaga e depois desce Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete De mini saia rodada, usa rosinha Decote fidental com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop-hop E festa de axé, ela só anda de top Usa brilho, ensina um umbigo Quando toca o japonzinho, ela endora E quando ela me vê, ela mexe Piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Rebola, devaga e depois desce Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Quando ela me vê, ela mexe Piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Rebola, devaga e depois desce Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Oh, e avonzinho Exclusive JPZ Shows e Eventos Aidea, clanduca Yeah! Eu tô com o copo na boca Mas queria o seu beijo Tô deitado na calçada Mas queria deitar no seu peito O desespero me chamou pra dançar E a música era solidão E pra te ter de volta agora Se eu pudesse dava um milhão Pra que paredão e novinha Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha Eu faço de tudo pra ela ser... O desespero me chamou pra dançar E a música era solidão E pra te ter de volta agora Se eu pudesse dava um milhão Se eu pudesse dava um milhão Se eu pudesse dava uma countessada Obtura as duas caprichas se eu pudesse dava um milhão Aicha que susteu pra dançar E a música de Foley Ajeka no mergulhe Ai flavor E por essa批ila Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando, vem que eu tô gostando Movimentando, senta reto Hoje tu vai, senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Eu disse, hoje tu vai, senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando, vem que eu tô gostando Movimentando, eu tô Hoje tu vai, senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Hoje tu vai, senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai cavalgando e olhando pra trás Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado, com fumeio, som no calo Do que nossa BMW Isso é tudo a patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado, com fumeio, som no calo Do que nossa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha que ela não é mais neném De santinha ela só tem H Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede ta, ta, ta De santinha ela só tem H Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede ta, 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 ta Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado, com fumeio, som no calo Do que nossa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha que ela não é mais neném De santinha ela só tem H Ou vira diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede ta, 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 ta De santinha ela só tem H Ou vira diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede ta, 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 ta Olha de ladinho e pede ta, 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 ta Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Por não queria demonstrar noção Eu que estava ali só pra observar Entender o pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar amor Sem perder a razão E pra que tenham pensamento forte O impossível é só questão de opinião E dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem E dizem que os loucos sabem E só os loucos sabem Toda possibilidade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Mas eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O homem está em paz Não quer guerra com ninguém Vida louca também ama, meu compado Se a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar que o nós é sem escama Tamo tudo junto, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir Enquanto a palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Deitando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apega a nada, não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Deitando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Deitando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira Ao não ser aquele olhar de esperança Não me apega a nada, eu não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer filha esquentar o seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer filha esquentar o seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos Fiz essa bela letra em um dia Amara é poder compartilhar os sentimentos A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou calar quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia pro leitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou calar quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Que me tinha pra sempre Mas não subiu Eu vou calar quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subiu Eu vou calar quando a gente se lembra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BABY CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Como filó, como filó Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Tenho carro, tenho maçã Tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra rir parar de beber Pra rir parar de beber Pra rir parar de beber Pra curar minha cancela Eu juntei com a galera E fui pra vaquejada O viro bater da cancela Pra ver se cancela A saldeada atrasada Até que tava tudo bem Mas foi só, eu vi meu bem Depois dessa cena, recai de novo Eu vi a lobby, já no outro Joguei a área no olho Pra desfaçar o meu choro Oh baby, my baby I ain't going to say Sofri que chorei em inglês Oh baby, my baby I'll forget your name Sofri que chorei em inglês Até que tava tudo bem Mas foi só, eu vi meu bem Depois dessa cena, recai de novo Eu vi a lobby, já no outro Joguei a área no olho Eu pra desfaçar o meu choro Oh baby, my baby I ain't going to say Sofri que chorei em inglês Sofri que chorei em inglês Oh baby, my baby Bota pra bater no paredão Mais um repertór Se mexer Ramalho Mite Rasguei no paredão E aí, a pãozinha? Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Tem hora pra começar, mas não tem pra ter Hoje eu tô perigo com os amigos Com uma rádio maluqueiro e posturado Cinturinho ignorante, campo é importante Com muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Que anda do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cinturinho ignorante Quer passar a noite comigo? Vou te levar pro barraco pra ficar chapada de escande E é bonzinho, tudo pra ser, tamo junto É pra bater do paredão, vai, vai, vai Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Tem hora pra começar, mas não tem pra ter Corriu do perigo com os amigos Com marrado e maluqueiro e posturado Cinturinho ignorante, campo é importante Tem muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Que anda do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cinturinho ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro barraco Pra fazer muita fumaça de escape E a bolzinha é cachoeira Tudo pressão Rabo no pinte Volta pra bater no paredão, mais um repertó Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando Insta Do seu cinema particular A lua Desaparece, eu quero mais, baby Se flecha é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby E sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Ela me dando sarrada Se ela quiser ficar com medo Tem que dar sarradinho Ramon no pinte Mari me acena, bebê E a bonzinha da cachoeira Balação, balação Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando Insta Do seu cinema particular A lua Desaparece, eu quero mais, baby Se flecha é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby E sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Ela me dando sarrada Dimexia Eu e a bonzinha Ramalumiché Bota pra bater no paredão Mais um repertór A CIDADE NO BRASIL Foi acontecer o que? Tudo que eu queria Fiz coisa pra caramba, mas no fundo eu não sabia Foi pro banheiro apertar um pra começar a seste Depois de um cigarrinho, só pra ficar de moleste Na sequência eu fui pra rua, com meu isquietinho Enquanto eu andava, topava meu diguidinho Chegando na casa do brother, já muito doidão Entrei pela cozinha e senti o cheiro bom Moleque, tava no quarto babando O travesseiro disse, acorda moleque Eu já topei o meu primo e logo depois ele acordou Pra continuar a seste, minha mãe não tá em casa então Tá de boré Eu disse, ô, tá de boré Tô, tá de boré Depois só muito custo, bota um laricão Hot dog e um suquinho, isso aqui tá muito bom E agora não tem grana pra comprar o meu careta Só tem um e cinquenta pra comprar minha camiseta Eu vou na casa da minha mina, o pai dela não tá lá Hoje o dia vai ser bom, tá rolar um papapá Te dou minha camiseta, mas compro cigarrinho Depois do rango desse eu fico na fissura assim E na inessa nós vazamos pra continuar a sede Depois de um cigarrinho então Tá de boré Eu disse, ô, tá de boré Tô, tá de boré E a pãozinha, bebê Bota pra bater no paredão Fazer apertão Se mexeu Raval no ventinho Rasinha no pai, né? E foi que disse que amor de revoada não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Vai inundindo quando vir e aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada O jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Uhul Quem foi que disse que amor de revoada não leva pra vida Por quê? É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente 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 Vai inundindo quando vir e aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Uhul Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Agora se apaixonar com o Japãozinho Dizendo É do jeito que ela faz amor não se compara Chefe Ramal do Vichiet A vaqueada terminando e o sol já tá raiando E eu com a cabeça sempre nela e eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco, batisteira, levou um susto Eu passei longe do cavalo na hora que fui correr Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida um preço e paga Perdi minha morena, sobrou meu alazã Agora tô desiludido de nada Que valeu a pena, levei um zero do por e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido de nada Que valeu a pena, levei um zero do por e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 Tudo nessa vida um preço e paga E essa eu saio o cara pro japonzinho Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida um preço e paga Perdi minha morena, sobrou meu alazã Agora tô desiludido de nada Que valeu a pena, levei um zero do por e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido de nada Que valeu a pena, levei um zero do por e outro zero da morena Só sobrou feito partir de a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 E é bomzinho Bota pra bater no paredão, mais um é perdão Se mexer, ramar no bichão